Mãe, Mãe da Beleza Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Mãe, Mãe da Beleza Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Quem desperta a gente é o lindo Bentivir Que diz que dia feliz Que diz vem vamos cantar Não há história mais bonita nem lugar Que as cores da natureza em suas flores a enfeitar Não há história mais bonita nem lugar Que as cores da natureza em suas flores a enfeitar Mãe, Mãe da Beleza Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Ser a flor das águas Ser a flor do mar A flor das florestas em todo lugar Ser uma flor Pronta pra desabrochar Viver de um lindo amor Amar o sol e perfumar Ser uma flor das florestas em todo lugar Pronta pra desabrochar Viver de um lindo amor Amar o sol e perfumar Quem já reparou Que a primavera É uma menina bela Que vem pra pintar Pintar cada flor Como uma aquarela E assim vem ela esmanjando o cor Mãe, Mãe da Beleza Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Mãe, Mãe da Natureza Mãe, Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Mãe, Mãe da Beleza Mãe, Mãe da Natureza Mãe, Mãe do Amor Que está comigo aonde eu for Mãe, Mãe do Amor Mãe, Mãe do Amor Mãe do Amor Mãe do Amor